Oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de batata doce que fica bem macio úmido e muito saboroso e o melhor é sem trigo bora comigo para o vídeo e no liquidificador acrescente três ovos e uma xícara de açúcar com uma pitada de sal meia xícara de óleo e três xícaras de 240 ml de batata doce eu medi nesse copo medidor deu três meia xícara de amido de milho 25 gramas de queijo parmesão ralado ou a metade de um pacotinho de queijo parmesão ralado vamos bater tudo isso muito bem por dois minutos e depois de bater bem por fim coloque uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e desligue só misturar e já desliga passa para uma forma untada com óleo e farinha de trigo e leve passar a 180 graus de 35 a 40 minutos quando você enfiar o palito no centro do bolo depois de 40 minutos e sair limpo aí já vai estar pronto e assim ficou nosso bolo olha só que lindo gente esse bolo e o quanto ele ficou macio muito saboroso e muito gostoso vale super a pena você fazer na sua casa e se você gostou deixa seu like se inscreve nesse canal não se esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar um super beijo fica com deus e nunca se esqueça que nunca foi sorte e sim sempre foi deus das nossas vidas com beijo tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí